Em primeiro lugar, mágica não existe. O atual governo já fez a maldade. A maldade foi perder o controle sobre a inflação, afugentar os investidores do Brasil, e essa é a grande verdade, através de um intervencionismo absurdo em determinados setores da economia, como de energia, por exemplo. Essa desqualificação do setor público, com esse absurdo aparelhamento da máquina, com 39 ministérios, quase que uma bufetada na cara dos brasileiros. Nós vamos cortar isso pela metade, vamos ter uma política fiscal transparente e eficiente que nos permita resgatar a credibilidade para que os investimentos voltem ao Brasil e o crescimento da nossa economia. É a alavanca mais vigorosa que nós teremos, tanto para controlar a inflação, quanto para permitir que Estados, como Espírito Santo, possam continuar se desenvolvendo. O que nós não podemos ter é um governo federal que solitariamente arbitre, arbitre e tome decisões que, logo em seguida, afetam a realidade e a economia das unidades federadas. O Espírito Santo vem avançando desde o período de Paulo Artung, muito mais em razão do esforço fiscal que foi feito aqui, da definição de parcerias estratégicas, seja no setor mineral, de celulose, em vários campos da indústria, no agronegócio, na agricultura. O Espírito Santo se transforma já no segundo maior produtor de café do país, muito mais pelo esforço local dos empreendedores locais, dos governos locais, do que, certamente, pela ação do governo federal. O que eu quero é refundar a federação no Brasil e Estados capacitados, qualificados e com potenciais extraordinários, como é o caso do Espírito Santo, vão ter uma vantagem enorme. Obrigado.